Eu falo vencido, porque ele já venceu todas as coisas, e é com alegria que nós podemos cantar. E eu falo com mais alegria ainda, de nós celebrarmos a esse Deus. O ritmo nós mudamos um pouquinho, o pessoal fez uma mudança, e você vai poder participar, cantando, e você vai poder participar também com suas palmas. Davi, quando entrava na presença do Rei, de Deus, ele celebrava, ele festejava. Desde enquanto, sua mulher está amadora, eu falo, não tenho nada contigo não, meu negócio é com o meu Deus, eu vou celebrar o meu Deus, que você possa ter liberdade de celebrar a esse Deus, cantando, já refugio a glória interna. e você vai poder participar. Amém. 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 Amém.